Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambérez, gente tá um frio, meu Deus, eu só nesse look de couro, gente mas tá tão frio aqui a cidade, meu Deus do céu, estamos diretamente da cidade do oeste para o canal Nós em Foz, que junto e misturado a gente faz a diferença, gente tá um gelo, e eu tô fazendo esse vídeo agora para falar com vocês sobre a busca dos famosos imóveis, quem tá entrando em contato com a gente, a gente tá entregando os imóveis, quem não entrou em contato ainda, entra em contato, a dificuldade de encontrar os imóveis no Paraguai, cada dia avança, e a gente só pode encontrar imóvel daqueles que a gente tá fazendo um serviço ou um trabalho, então não é tão fácil achar um imóvel, mas a gente vai procurando com carinho, atendendo vocês da melhor forma, então a gente vai explicando, vai orientando para vocês, para deixando bem direitinho, então vocês querem vir morar no Paraguai? Faça um serviço de assessoria, procura a turma bem legal, pesquisa né, pesquisa antes, olha quem é que tá fazendo assessoria de vocês, lembra daquela dica do canal, nem todo mundo que tem um canal famoso no Youtube, na verdade é um grande médico, porque os melhores médicos que se formaram no Paraguai, passaram no Revalida e passaram pelo menos no Mais Médico, então se você segue um canal que a pessoa tem fama, mas ainda não passou nem no Revalida, então não pode ser uma referência para vocês na área de medicina, porque qual é o objetivo de um brasileiro no Paraguai? Estudar medicina, passar no Revalida ou pelo menos o Mais Médico, então nem todo estudante que estuda medicina, eles estão aptos para conseguir exercer esse trabalho, então nem todo mundo que tem canal no Youtube, porque a pergunta que vocês tem que fazer é a seguinte, se você estudou tantos anos de medicina no Paraguai, por que você não passou no Revalida e por que você não passou no Mais Médico? E se você é um estudante que foi formado na pandemia com cursos online, será que você tem capacidade de atender um paciente? Então se pergunte, porque isso é a pergunta que todo mundo faz, quem é que faz medicina e que não consegue estudar medicina e consegue fazer seu trabalho, por quê? Porque estudar medicina não é para todo mundo não, então fique sabendo comigo, estudar medicina são para poucos, mas é claro, a gente vai falando para vocês da melhor forma, tentando orientar vocês para explicar que o curso de medicina é um curso técnico, nem todo mundo que vai estudar medicina tem aptidão, tem vocação para o curso de medicina, não adianta seu pai ou sua mãe querer lhe induzir a fazer um curso de medicina se você não tem vocação, porque vocação é tudo, então o que adianta? Sua família pega e diz assim, faça o curso de medicina, estuda medicina, mas você tem capacidade de estudar medicina? Você tem capacidade de evoluir no curso de medicina? Está aqui ó, tarde da noite, estou indo levar uma chave de um apartamento que a menina chegou no aeroporto, está vindo para o Brasil, do Brasil para o Paraguai, vou entregar a chave para ela e estou andando, falando com as pessoas, orientando as pessoas, agora estou trabalhando na volta, aí o que acontece? Grácia, aí o que acontece? Eu estou explicando para vocês que a importância de você ter uma informação, faz com que o diferencial do trabalho de todo mundo seja bem perfeito, mas nem todo mundo pega a visão, pega as informações, estamos tarde da noite, nas ruas do Paraguai, estou localizado no microcentro para mostrar para os meus amigos que eles ficam questionando, Leandro, você anda de noite no Paraguai, eu ando de noite, eu ando de qualquer hora, porque o Paraguai eu acho uma cidade super segura, para quem me conhece no canal, sabe que eu não tenho um carro, então eu tenho que andar a pé, então eu ando de moto, eu ando no carro dos meus amigos e estou fazendo esse vídeo, porque eu estou fazendo um pouquinho de hora para entregar a chave da menina que ela está vindo do Brasil, pegar a chave do apartamento dela no Paraguai, então as pessoas ficam me questionando, Leandro, o Paraguai é seguro? Vocês veem pelo meu vídeo, o Paraguai é um país em evolução, está crescendo constantemente, para quem não sabe e para quem não tem estudo, vou só dar uma notícia, fechou parcerias com os Estados Unidos, com o Japão, com outros países também, como o Canadá, gente, a melhor carne de exportação é a do Paraguai, os melhores negócios, fechou parceria com o Japão, então gente, o Paraguai está em desenvolvimento constante, então a gente fala essa monte de informação num único vídeo, para tentar botar na cabeça de vocês, que tudo não vai ser do jeito que a gente pensa, né? Então documentação, imigração, informação, desenvolvimento, o aluguel dos imóveis não está fácil, né? Que a gente fica questionando, porque como o país está crescendo, tudo vai ficando mais burocrático, vocês há de convir comigo que não é tudo tão fácil, aí estamos aqui, todo no sobretudo de couro, olha o look, olha o look bem rock and roll, né? Para poder chegar onde eu quero, né? Que a minha amiga é do rock, eu disse a ela que eu ia vestir uma roupa do rock, para receber minha amiga que está vindo, né? Então é isso, o pessoal aluga o apartamento, faz assessoria com a gente, a gente entrega a chave do apartamento, passa as informações sobre o Paraguai, fala a vida real do Paraguai, então aqui ó, na noite do Paraguai, na calada da noite, né? A gente tem um Uber que pega os estudantes até de madrugada no aeroporto e traz para o Paraguai, isso é arretado, né? Um canal desse. E a gente também tem van, viu? Universitária de motoristas paraguaio, temos 15 vagas para buscar brasileiros no Brasil e trazer para a faculdade e trazer de volta, mais a gente está relacionando o nome dos alunos que têm interesse de vir numa van universitária e numa van de turismo, que vai vir. A van universitária tem 28 vagas, a de turismo tem umas 14 para 15 vagas e a carona amiga tem 4 vagas. Então a gente vai passando para vocês as informações, vai dando as dicas, vai contando essas coisas todas para vocês, que é o nosso diferencial do canal, né? Que é um canal que junto e misturado traz a informação. E a gente vai mostrando na prática, né? O nosso Paraguai que a gente tanto ama. Saludos, irmão do Paraguai, toda nação, que é um país em desenvolvimento, como eu estava citando antes, e que está crescendo constantemente. Lamento a cidade de Fora de Iguaçu ainda não, por ser de fronteira, não ter estudo a cidade de Fora de Iguaçu. O povo não tem muito estudo. Porque se o povo tivesse isso aqui de estudo, saberia que o Paraguai não é um Paraguai dos anos 80, né? Então Fora de Iguaçu, ela vê a cidade de Cidade da Oeste como a cidade dos anos 80, que não é. E o Paraguai cresceu muito, só que é difícil, eu entendo, é muito difícil, né? Uma cidade de fronteira dá os méritos e os créditos de um país em desenvolvimento. Tanto que entraram 6 mil alemães, 3 mil legalizados e 3 mil que ainda estavam dando procedimento dos vistos. Tem cidade aqui que só tem alemães, tem cidade aqui que só tem italiano, tem cidade que só tem árabe. Então todo mundo está migrando para o Paraguai, porque é um país, como eu estou falando, em desenvolvimento. Então a gente traz a informação para vocês da melhor forma. Por quê? Porque o Paraguai cresce constantemente através do trabalho e do desenvolvimento. Então é um país que cresce constantemente e as pessoas que estão chegando não têm essas informações. Então a gente diz, tire a documentação, tire o seu visto imigratório. Os benefícios de ter uma cédula paraguaia é gigantesco. Os benefícios que vocês têm também referente a poder conquistar o seu diploma de medicina, respeite esse país que vai lhe dar a oportunidade que o seu país não teve capacidade de lidar. Vai estudar medicina, conheça a cultura do Paraguai. Estude a história do Paraguai para não passar vergonha que a quantidade de brasileiros que chegam aqui, que não tem nem noção de onde fica o Paraguai, que não sabe nada sobre o país. Gente, eu não estou brincando. Chega a ser vergonhoso a quantidade de brasileiros que chegam no Paraguai que não tem informação. Então deixe esse like, compartilhe o vídeo. Se vocês gostam do nosso canal, entre em contato com a gente. Vai querer um aluguel de um imóvel? Chama a gente com antecedência. Vai querer a documentação? Chama a gente. Está tendo um evento aqui próximo. A gente vai dar uma passadinha por aqui. Mas aguardando a nossa amiga que está chegando. E deixar para vocês um grande abraço. E me segue no canal. Porque junto e misturado a gente faz a diferença. Telefone de contato. DDD 451-99828-7646 E vem com a gente para o canal Nós em Foz. O melhor canal de informação da cidade. Tchau.